Wellington direto do Ceará Pit Stop aí em Quiapê total, Pit Stop em Quiapê A equipa é pesada do Ceará, meu amigacinho Não brinque não Pit Stop 2T Club do Ceará E ela subiu ontem, viu? Ei, velho, você subiu ontem, viu? E subiu bonito Rapaz, ele mudou por ano Passagem E aí, o pneu tá cheio Parece que o carro subiu Ah, poxa E aí, Lu, será que vai? Vai, com certeza Com muita emoção, deixa eu conferir Ah, comada, eu chorei de cantar ali a porta Bora, bora, bora Não, não Não, não Não, não Não, não Conversa com esse forno, ele quer se concentrar Ele quer se concentrar Isso, isso, isso Vai, 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 vai Tchimizinho Volta, ré, chama Aquela rézinha básica Chama Lá vai, Eleno Subiu, amigo Esse motorzinho fraco, amigo É isso aí, hein, Charlie O motor é bom É motor de Sandero Fazendo média É duos, caralho É duos, pô É duos, porra É duos, porra É duos, porra É duos, ele tem que ter se lascado Olha, carava Olha aí Esse é da minha também É pra fazer mais quatro, tá? Já se prepara, carro oito Relaxa, respira Ele tá querendo pegar na tua mente Vai, Jordana aí no junizinho Eu sei Depende do dólar Dois, até é primeiro Vai Já era Já era Já era Aí, perra, viu Aí, perra Não, porra Olha, olha Aí vai, que vai, que vai Nossa, ferramenta Como é que tu escova? Agora vai, viu Luiz, e aí? O que é que tá faltando É motorista Pega com os dias tuas aí, Luiz Sobe esse negócio Vai, vai Bota essa antena Pelo lado, lado de fora E sobe Leopoldo É família o que aí? Não, é Chabralé Aí é Chabralé, viu Aí é duos, porra Bora, porra Aí é duos, porra As três subiu, viu É É, olha Poder família o que é Renault, é De Shop, é de Shop Lá vai, lá vai, meu Lá vai Oi Aquela velha ré diferenciada Aquela velha desistir Porque nem continuou Parando, acelerando Não, não, porque ele vai dizer Que vai subir isso aqui, né Deixa pra lá Vamos deixar pra lá Poxa, é Dust, é Isso é Dust, é Carlinhos, é carlinhos, não Caralho, subiu bonito, meu pai Isso não tem reduzida, não, porra Isso não tem reduzida Rodrigo, manda ligar reduzida aí Os cabas da Dust Pra poder subir Ela tá aspirada Ela tá aspirada, é Não, hoje eu vou pra nós Aqui no André Quem gosta daquilo André Que tem a TR4 Mas a deixa não tem reduzida, não É, manda um avô pra ela aí, ó André, a deixa não tem reduzida, não Bota aqui a TR4 Pra subir Tem a TR4 também ali, tá Espera Tem mapa e fita esse cara Rapaz Rapaz, deixa, vai ganhar o desafio É, bicho É a vida, né Dá outra vez, os cabas cagaram Aí essa vez vieram pra fazer Se diferente a pressão da outra Essa daí Vai subir Vai subir Vai subir É, é, é É, é Isso é o que? É, é Que desempate é esse? Que desempate é esse? Tem que furtar, é Não tem que furtar É, é desempate isso aí, é? De ré, bota pra subir de ré Não dá pra desempatar assim Vai diminuindo Rapaz, dá aí, mexe Tem que trocar de carro pra desempatar Pra ver os carros voar Não desempata não Ah, meu Jesus Tentando já pra desempatar O terceiro aí, ó Subiu Subiu Ela não tem reduzida não, viu? Tu tem reduzida Tem reduzida, tem reduzida Tem não Pode botar essa bandeira aí, cinco metros pra frente aí Tá ligando pelo campeonato aí Pressão, olha tua camisa, olha Tem que respeitar a dasha aqui Olha, olha, olha a marra dele, olha Só porque tem TR, olha o jeito dele, é Deve ficar com fome Olha aí, olha aí Diga aí, diga aí Meet, meet versus Renault Pau ímpar pra ver quem vai primeiro Pau ímpar Pau ímpar, vai primeiro Pau ímpar Vai dali, mesmo esquema Quem subir mais, ganhou Vai cortar o cone no para-choque dianteiro Beleza? Tira o pau ímpar os dois Pau ímpar Beija Dois é pago Eu vou ir primeiro Ae, Elis Elis ta ali Elis vai devagar Olha Não, já ta grande Já Pra mim, ficar em segundo É o primeiro Não tanto faz Vai beber do mesmo jeito O Danila ali, agora? Já provou Que eu noto Tá a prova de barulha Tá mesmo É Essa vez Ei, mas que ele feunto Se que era pra tê quebrado outra Caramba, e esse vai Tá bom pra vocês que a gente tá cheia de trono Tá sem os bancos de trás, né? Isso, já Você tá sem banco atrás Agora vai Danilão, vai Danilão Ele já foi, agora é Danilo Ele já conseguiu subir Olha o campeão Ele dá um braço Quando você merece Tira o óculos, tira o óculos tira o óculos, é lixo aí E aí Danilo boy vai abraçar ele ali boy, ele tá nas lágrimas nas lágrimas, nas lágrimas E aí irmão Eita Deixa de redinha Olha aí, ganhou, ganhou Galera, parabéns Valeu Olha aí, zero Terceiro lugar que eu mereço, parabéns Agora, por favor, coloque no grupo Dust aí reunido A preta de Helena tá disputando Terceiro lugar com a prata aí galera, olha aí Primeiro lugar, Dust Segundo lugar foi a Terceiro lugar Danilo, tá ali ó E o terceiro lugar tá Primeiro e terceiro lugar, Dust Segundo, TR4 Tô disputando aí galera Entre as duas, Dust aí A preta e a prata A prata do Ceará Passou Ganhou o terceiro lugar Aê Chema É peia Terceiro lugar, Dust Segundo lugar, Bairro Terceiro lugar, Bairro Terceiro lugar, Bairro Isso aí Dust é Dust Vamos tentar subir a do Ouro aqui galera Ronaldo aí na pilota Bora subindo aqui do peito Bola, Leopoldo Trailblaze versus SW4 agora A Tritão não foi não, viu Oi amigo Elilson, tu vai de boa Vamos fechar Elilson tá aí, Elilson tá muito ganhado Isso é uma raia Tu vai de novo, é porra Não é do trolinho, viu Eita É pressão demais Não é doido, bicho Caralho Troca a Dust Meu irmão, velho É pra ser força melhor Eu também Não morre não, o motor não morre É força demais Não morre Caralho É de pertinho, viu Dando a do Ouro Tiago, Tiago Cuida de pegar a V6, Tiago Olha galera O sistema aqui, ó Segunda marcha aí, ó Na reduzida Agora o bicho é caralho Acaba nem escutando o motor É, só quando pisa Olha É, é, é É, é, é É SW4, vai ser O carro, é o carro do homem Subir ali, mas além dele Só puxar pro... Tem alta Que graça, meu irmão É pra subir de onde a onde, hein Pode passar, vai Oxe, Charles Atolado ali, é Sabe a do meu? A do meu mesmo Que é mais difícil aqui Vai Chama O carro tem que tirar o pé Pô, senão a bicha O Ronaldo tá sorrindo O Ronaldo que pô O Ronaldo tá sorrindo demais, pô Onde é o Ronaldo? Olha esse, amigo Não tem nem graça Bordendo com esse carro aqui Vamos subir mais pra ter esse caralho Botar o bicho em pé ali, pô Galera, não tem graça não, bicho Esse carro é foda demais Tinha um cabo do troll, hein Vai subir a onda aí Pra gente subir atrás Tem balo da gota Ah, é, tem um SW4 A fronte aí Vamos cabular o bicho do troll Agora, bora Bora Sobe de pé Deixa lá de pezinho Tirei o pé, rapaz Olha que ele Tirei o pé, pô No meio do caminho Eu tirei o pé Isso é SW4 V6, galera É pressão Não tem desafio, não